O Miguel! Ô Miguel! A B C C C? A B C C C? One Mort, two! Se a gente não sabe, a gente não tem que ir pra lá Quando o baqueiro voltar Eu vou em guerra, viver, ah! Quando o baqueiro voltar Eu vou em guerra, viver, ah! Quando o baqueiro voltar Eu vou em guerra, viver, ah! Quando o baqueiro voltar Eu vou em guerra, viver, ah! Ah! Espírito! O que é isso? O que é isso?